Amigos, faça o barulho que isto é a melhor música que existe em Portugal, aqui com o nosso Jorge Barata. E o Ricardo pede logo e tudo isto, eu não tenho... Não, o Rafa é a brasileira. 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 Can't pause a bit of a feel Abra-sha-t-nela, viu-a-vou, abra-sha-t-nela Abra-sha-t-nela, viu-a-vou, abra-sha-t-nela Quem está aqui, um homem apaixonado Que não pode retornir Um homem apaixonado que não pode retornir Um homem apaixonado que não pode retornir Muito obrigado, agora vou passar aqui ao amigo Ricardo É o quê? Não, isso é... Não pode ser Pode ser, até nada Mais um, mais um Mais uma coisa assim Olha! Só se fosse o pau da roupa outra vez É, faz mal, pode ser Ele sabe uma música que é muito bonita Que é Rabanada à Brasileira O Jorge está a dizer que não queria tocar esta porque é outra vez o mesmo ritmo Mas já faz mal, pois não Vá Jorge, essa, essa é bonita Eu já nem me lembro ao quanto tempo é que ainda toque isto Mas pronto, isto era para ser... Isto é uma história O Hélder já se foi embora, mas isto é uma história isto Isto estava a ser preparado para ser gravado para o Hélder É muito boa 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 É minha manada É minha manada É uvada é muito boa É muito boa É hermitada É minha manada É minha manada É uvada é uvada é uvada os vizinhos estão sabendo Eu tenho que ter o que ela tem Já estão de olho nela querendo comer tão bem Porque é a sua ramada Eu tenho que ter o que ela faz Eu tenho que ter é muito bom É ilustrado que eu quero mais Eu já comprei várias vezes Eu não estou falando à toa Porque a minha pinhada É ramada, é muito boa É muito barulha É muito boa E a minha pinhada É ramada, é muito boa É muito boa E a minha pinhada É ramada, é muito boa 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 E a minha pinhada É ramada, é muito boa É muito boa É muito boa É muito boa E a minha pinhada É ramada, é muito boa Aplausos 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 Ó Peixeira, onde é que tu andas? Trás cá a tua gaica É isso mesmo Olha Jorge, obrigado Já voltamos pessoal, comecei a partilhar Lejinha oficial Aplausos